Em fim de semana de campeonatos nacionais, também houve nacional de Tecbal. Sidney Silva é o primeiro campeão nacional da modalidade. A competição ocorreu neste fim de semana no recinto externo do pavilhão Vava Duarte, na Cidade da Praia, e foi dominada por takers da Ilha do Sal. Representando precisamente a Ilha do Sal, Sidney Silva venceu na final individual o salense Rodi Duarte, o taker que é natural de São Nicolau no futebol, já representou, entre outros clubes, o mindelense. Ele que escreveu seu nome na história da modalidade como o primeiro campeão nacional. Ele disse que, apesar das dificuldades devido ao nível do adversário, foi uma boa experiência. Em pares masculinos, a dupla internacional Rodi e Exson da Graça, também do Sal, levou a melhor sobre Bruno Évora e Cleiton Fonseca, do clube Tecbal AmiSports Clube de Santiago Sul. Rodi, que também é internacional no futebol, disse que a experiência contou muito para o triunfo. Em duplas mistas, Bruno Évora e Samir Lima, do Tecbal AmiSports Clube de Santiago Sul, conquistaram o primeiro lugar diante de Jaris Évora e Teodoro Silva, do clube Arsenal São Pedro, também de Santiago Sul. O presidente da Federação Cabo Verdeana de Tecbal, Rodrigo Berrarano, garantiu que os campeões vão representar Cabo Verde no Mundial, que se realiza no próximo mês na Alemanha.